Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, dia 17 de junho, sábado, celebramos o Imaculado Coração de Maria. Ontem celebrávamos o Sagrado Coração de Jesus, um coração que é sagrado, porque é do nosso Deus. E agora celebramos o Imaculado Coração, ou seja, é sem mácula, sem a marca do pecado. Porque é assim que nós olhamos para Maria, ela não tem a marca do pecado, porque ela foi preparada por Deus. É um dogma mariano que nós temos. O Evangelho de hoje é de São Lucas, capítulo 2, versículos de 41 a 51. Vamos lá. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos, subiram para a festa como de costume. Passados os dias da Páscoa, começaram a viagem de volta, mas o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que seus pais o notassem. Pensando que ele estivesse na caravana, caminharam um dia inteiro. Depois começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não o tendo encontrado, voltaram para Jerusalém à sua procura. Três dias depois, o encontraram no templo. Estava sentado no meio dos mestres, escutando e fazendo perguntas. Todos os que ouviam o menino estavam maravilhados com sua inteligência e suas respostas. Ao vê-lo, seus pais ficaram muito admirados e sua mãe lhe disse, Meu filho, por que agiste assim conosco? Olha que teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura. Jesus respondeu, Por que me procuráveis? Não sabeis que devo estar na casa de meu pai? Eles, porém, não compreenderam as palavras que lhes disseram. Jesus desceu então com seus pais para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, conservava no coração todas essas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, a gente se depara com este coração de pai, de mãe, que cuida também. Então, essa passagem bíblica, onde Jesus se perde dos pais no meio da caravana, e esses pais ficam angustiados à procura de Jesus, do filho. Cadê meu filho? Achei que estava com um parente de cá, com um parente de lá e não estava. E aí eles voltam o caminho até chegarem no templo e Jesus não estava na caravana. Jesus estava lá, não veio embora, não. Então, gostou tanto do templo que ele falou, Ah, mãe, aqui é o meu lugar. Não sabeis que eu devo estar na casa de meu pai? Então, assim, e a mãe de Jesus, o pai de Jesus, chegam lá preocupados, né? A mãe vem num tom meio de chamar a atenção. Filho, não pode fazer isso. Mas é bonito porque Jesus não faz isso numa desobediência. E, no entanto, a palavra depois ela até coloca, né? E Jesus desceu, então, com seus pais para Nazaré e era lhes obediente. Não foi uma desobediência. Então, acho que é esse o ponto que essa palavra vem tentar dizer. Não, Jesus era obediente. Jesus sempre foi obediente aos pais. Não foi uma desobediência. Mas é ali, aquilo precisava acontecer. Mas esse coração de mãe que cuida do filho. E depois fala, e Maria conservava todas essas coisas no coração. Olhando para essa realidade do Imaculado Coração de Maria, nós vemos que é uma memória litúrgica, né? Do Imaculado Coração de Maria. Ela foi estendida pelo Papa Pio XII. No século XX, a toda a igreja, a fim de obter a intercessão da Virgem Santíssima pela paz no mundo. Em seu coração sem mácula, experimentamos a misericórdia de Deus que nos ama e perdoa com total predileção. Então, o Papa Pio XII, ele estende essa memória, essa celebração para que a gente possa pedir a paz no mundo. E é interessante porque todas as aparições de Nossa Senhora, ela, ela pede a paz, a paz mundial. Mas fica muito claro para nós também, esse poder, como que eu posso dizer, poder viver esse amor de mãe. Esse amor de mãe. Essa mãe que amou Jesus, amou os discípulos de Jesus, amou a igreja e amou e ama cada um de nós. O Imaculado Coração de Maria vem também trazer esse amor que é dedicado a cada um de nós. E como Nossa Senhora nos ama, eu já tive algumas experiências de pessoas falarem, as experiências místicas, de estar internado e vir ali uma senhora negra cuidar, uma enfermeira, e não tinha nenhuma enfermeira negra e nenhuma enfermeira com aquele aspecto, com aquela fisionomia. E ali poderem entender, fazerem, olha, mas ela vinha, ela põe a mão no meu cabelo, na minha cabeça, ela conversava comigo dizendo, calma, vai dar tudo certo. E ali terem a certeza, foi Nossa Senhora que esteve ali. Ou quando a pessoa estava em coma, ela tem esse encontro e depois ela lembra. E é belíssimo, são momentos belíssimos. que mostra o amor de Nossa Senhora. Então, assim, tem muitas pessoas que não têm Nossa Senhora como mãe. Não, a Nossa Senhora é a mãe de Jesus. Então, ela não... Não, e tudo bem, né? Eu falo, a gente precisa respeitar todos os tipos de forma da vivência. Mas quem tem, sabe o quanto que é bom, né? O quanto que é bom ter Maria como mãe protetora, né? Eu tenho... Eu falo que desde o meu nascimento ali, já... Nossa Senhora já estava presente. No entanto, nasci no dia 11 de outubro, né? Me chamou Túlio Aparecido, em honra Nossa Senhora Aparecida. Na minha cidade, uma cidade pequenininha. Só tinha uma igreja, né? Uma igreja, não. Tinha duas igrejas, mas a matriz São Gabriel e a igreja São Benedito. E... E o padre, né? Foi lá e construiu uma igreja Nossa Senhora Aparecida. E aí, quando eu fui ordenado, fui ordenado à igreja Nossa Senhora Aparecida. Então, sabe? Os meus nascimentos marcados, né? Minha mãe, ela me consagra já no hospital a Nossa Senhora Aparecida. Lá na maternidade da Santa Casa tinha uma imagem de Nossa Senhora Aparecida. Grande. Ela vai lá e me consagra. Então, são... São pequenos sinais ali da presença da mãe na minha vida. Né? E... E da presença do amor da mãe. Né? Então, que a gente possa, no dia do Imaculado Coração de Maria, também contar com essa mãe que cuida de nós. Com amor. Que zela de nós e se preocupa com cada um de nós. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto